Bom dia, terceiro ano! Prontos para mais uma aula de geografia? Eu espero que sim, né? Nós hoje teremos uma última atividade de geografia, está na página 42, certo? Página 42. E ela é bem resumida, eu imagino que vocês deverão acertar boa parte, mas caso hajam erros, a gente vai e faz a correção, logicamente, no privado, para que não hajam dúvidas depois, tá certo? Atividade, como eu repito e falo mais uma vez, é a página 42. Lembrando, ou seja, nós vamos relembrar alguns pontos que estudamos durante esse período, tá? Então diz, vamos relembrar o que estudamos neste bimestre. Nós temos, a primeira atividade, nós temos como um complete, né? Para completar as frases, de acordo com o contexto. Então, quando eu digo assim, por exemplo, no primeiro ponto, eu aprendi que, além da escola e da, frequentamos diferentes. Bom, além da escola, existe outro lugar onde você vive, por exemplo? Onde você frequenta, onde é, onde faz parte da sua vida, que é permanente? Que lugar seria esse? Por exemplo, eu estou aqui, em minha casa, né? Fazendo essa gravação. Que nome eu dou a este lugar? Que nome você dá a este lugar onde você vive? Casa? Não. O que é que eu faço aqui? Eu? Tem uma palavrinha aqui, eu posso dizer, eu, aqui. Se eu, aqui, ela é minha? Então, será que dá para você lembrar? Essas são as dicas que eu posso te dar. Eu não posso, de forma alguma, entregar a você o conteúdo de mão beijada. Não. Não gosto disso. Não quero fazer isso. Eu prefiro que vocês errem. Errem raciocinando. Mas, errem, do que eu estar entregando na boca. Enfim. Frequentamos diferentes? Eu frequento minha casa, eu frequento a escola, eu vou a um parque, eu vou a uma biblioteca. Então, eu vou a diferentes o quê? Se eu frequento esses locais. Esses locais são diferentes? Está na pontinha da língua. Tia não pode dizer. Tia só pode tentar instigar você para você poder saber o que deve colocar aqui. Tá? Bom. Elas podem ser na biblioteca. Aí diz o, a, o, o. É muito estranho. Mas, assim, eles podem ser. Lembra que na página, logo na página, as primeiras páginas, onde nós falamos em diferentes lugares, né? Onde algumas crianças acabam frequentando esses lugares, né? Então, esses lugares podem ser diferenciados. E esses diferenciados podem ser o quê? Por exemplo, aqui, ó. Frequentamos diferentes lugares. Uma das respostas eu já dei. Isso na página 4. E aí, nós temos diferentes ambientes onde frequentamos. Que aí você vai complementar. Eles podem ser a biblioteca. Por exemplo, eu posso dar um exemplo. Apesar de não ter em nossa cidade um museu. Mas eu sei que você já frequentar outros lugares, como shopping, como praças. E isso serve para você complementar. Tá certo? Também aprendi que se refere a tudo que nossa visão observa em um lugar, em um determinado. Lembra o que a tia disse? Que tudo que nós conseguimos observar com nossa visão, ela tem o nome de... Pois é. Exatamente. Isso que você pensou. Exatamente. Eu tenho certeza que você lembrou. E aí, diz assim. Se refere a tudo que nossa visão observa em um lugar, em um determinado... Em um determinado o quê? Por exemplo, se eu estou aqui. Este aqui é um... Momento. Certo? Então, eu consigo observar neste momento de diversos objetos. Diversos... Eu vejo parede, eu vejo objetos. Da mesma forma, eu vou poder ver em outros lugares determinados objetos ou elementos. Que componham alguma coisa que faça parte da primeira pergunta. Então, são justamente momentos. Momentos nos quais vivenciamos. Que a gente vai observar diferentes... O que eu quero dizer. O que eu não posso dizer. A paisagem pode ser quando criada pela natureza. Nós sabemos do que é. Se ela é criada pela natureza, ela é uma paisagem. E se ela é uma... Se ela é uma pais... Oh, perdão. E se ela é criada pelo ser humano, ela é... Pois é. Então, é isso. Imagina. Aí, vamos aqui para esse diagrama. Vamos dizer assim, né? Diagrama. Que aí vai para você complementar. Elementos naturais da paisagem. Quais são os elementos naturais da paisagem? Nós temos inúmeros. E aqui você vai citá-los cada um. Certo? Lembre-se. Agora, quando digo elementos culturais da paisagem. Quais são os elementos culturais da paisagem? Culturas da paisagem foram feitos pelas mãos humanas. Quando nós referimos elementos naturais da paisagem. Natural está falando que não foi modificado. E nem foi criado pelas mãos humanas. E aí, você tem uma infinidade para completá-lo. Tá certo? Bom, essa é a nossa atividade de agora, neste exato momento. Na próxima aula, nós utilizaremos o livro 2 do terceiro. Então, vocês já fiquem logo de lembrança com o livro 2 para a próxima aula. Tá certo? Caso vocês tenham dúvidas. Ou caso vocês errem algum dos que foram ditos aqui. Não se preocupem. Me perguntem no privado. Ou se for o caso, também. Mesmo errando. Mas procurem fazer. A questão não é acertar sempre. É errar e aprender. Tá certo? Então, ficamos por aqui com a nossa atividade. Tudo bem? Espero que eu tenha ajudado. Talvez não tanto, porque eu sei que eu não dei respostas diretamente. Mas a minha intenção não era essa. De dar respostas diretamente. Colocar no seu biquinho. A intenção é para que você pense no que estudamos. E se você tiver dúvidas e quer responder de todas as formas. Você é só voltar algumas páginas. Que você terá as respostas de cada uma delas. Tá bom? Pesquisem também. Sejam pesquisadores. É isso, gente. Tenham um bom dia. E até a nossa próxima aula. Ok? Tchauzinho.